Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Paulo Motores, espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. No vídeo de hoje a gente vai mostrar o procedimento de montagem de um motor AP 2.0 forjado. Um motorzinho que vai rodar turbo, então a gente tem pistão e biela forjado. Vamos mostrar todos os detalhes de montagem, as peças utilizadas, torques e a forma adequada de fazer a montagem de um motorzinho forjado. Vamos lá, aqui está um pouco das peças que serão instaladas, são as bielas forjadas para 1.100 cv da SPA Turbo, temos as bronzinas de mancal, bronzinas de biela, pistões AFP, pistão medida 83mm, pino forjado, são os pinos forjados da SPA Turbo também, são os pinos muito bons, então é um conjunto para rodar na faixa de 1.000 a 1.100 cv, porém a gente não vai chegar nessa potência. Vamos trabalhar na faixa de uns 400, no máximo 450 cv nesse motorzinho turbo forjado. Temos aqui o virabrequim AP 2.0, está retificado, medida 0.25, a gente vai conferir o virabrequim tudo certinho aqui no vídeo. Temos aqui os anéis, esses anéis que a gente vai instalar é da marca Apex, eu acho esse anel interessante, a grande maioria do pessoal monta ele porque é um anel mais macio, o que acontece? O anel vai desgastar primeiro que o bloco, então vai estar preservando o bloco aí. Retentores, sabó, arruelas de encosto também, é interessante utilizar uma marquinha boa, eu costumo utilizar a marca KS, tanto para bronzinas, quanto para arruela de encosto. É interessante também na hora de comprar bronzinas, certificar de que você está comprando um produto original, porque de nada a dano você comprar um produto bom e ele for falsificado. Então vamos começar com o início da montagem aí pessoal, vou estar mostrando para vocês todos os detalhes aí. Pessoal, nesse motor 2.0 forjado que a gente está montando aí, vai ser instalado um comando auxiliar, o comando que vai tocar o eixo da bomba, vai ser instalado um comando auxiliar roletado, tá? É um comando auxiliar roletado da marca RGTX. Pessoal, eu fiquei impressionado na qualidade disso daqui. Olha só, aqui todo mundo sabe que vai uma bucha, né? Então esse comando aqui com certeza vai dar mais leveza ao giro, sem falar que vai ter uma durabilidade bem maior. E aumentar também, queira ou não, vai aumentar a pressão de óleo, porque aqui tem uma bucha, né? Onde sai óleo que normalmente nos AP costuma dar fuga, tá? De pressão de óleo nesses locais. Então com isso daqui vai sanar o problema. Peguei aqui um eixo auxiliar comum, só para vocês verem a diferença, tá? Esse aqui é um eixo auxiliar comum, ele tem esse domo aqui onde vai alojar, lá na bucha, né? Então não existe rolamento. É praticamente a mesma coisa, a bucha é como se fosse uma bronzina ali. Então vai estar saindo esse daqui e vai estar entrando o eixo aí da RGTX, que é rolamentado, que com certeza vai trazer inúmeros benefícios. Tá bom? Então a gente vai instalar o eixo lá para continuar com a instalação aí do motor. Para fazer a instalação do eixo roletado, ela é muito simples, tá? É colocado no local original aí mesmo, e ele vai entrar, pessoal, um pouquinho batido, porque as capas dos rolamentos, né, ela é feita para ficar presa aqui, para não ter movimento axial aí do eixo, tá? Então ela vai encaixada, olha só. Olha isso daqui, pessoal, olha só. Olha só a leveza que isso daqui tem, é incrível. Tem que dar uma batidinha aqui de leve para poder chegar no local. Vou fazer isso daí e já volto. Pessoal, foi instalado o eixo auxiliar roletado, tá? A engrenagem da bomba já está no local. Olha só o tanto que ficou bacana. Está instaladinho. Vamos partir aí para a próxima parte. Lembrando que o eixo auxiliar roletado não tem necessidade de fazer nenhum tipo de alteração no bloco. Aí ele já vem pronto para ser feita a instalação aí. Pessoal, então aqui iniciando a metrologia, tá? Para fazer a montagem do motor 2.0, metrologia é uma coisa muito importante na hora da montagem de um motor, porque a gente não sabe se tudo que foi feito na retífica veio da forma correta que a gente pediu. Então é indispensável, né, ter as ferramentas necessárias para fazer a metrologia. Mesmo que a retífica tenha feito tudo correto, não custa nada a gente medir para ter certeza e montar um motor de qualidade. Se você pega as peças que veio da retífica e simplesmente desembala e monta, você não tem certeza se as medidas, as fogos que você mandou fazer estão de acordo. A gente vai começar medindo aqui primeiramente os mancais, tá? Do bloco, tá? Os mancais aí do virabrequim, posteriormente de biela para ver se está tudo ok. Então a medida de montagem ideal dos mancais do motor AP é 59 milímetros, tá? De mínima e de máxima 59,2, tá? Então aqui o micrômetro já está calibrado com 59 milímetros exatamente. Vamos colocar o micrômetro aqui na morsa. Eu não tenho a ferramenta especial para segurar o micrômetro, mas ela vai funcionar perfeitamente. Posteriormente, vamos utilizar aqui o súbito, né? Com o relógio comparador, a gente vai pegar essa medida aqui que é 59 milímetros exata e vai transferir essa medida de 59 milímetros aqui para o súbito, tá? Com o relógio comparador. É muito simples de estar fazendo essa medida. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Bom, o súbito, pessoal, ele tem aqui, ó, essa parte que ela mexe, olha só. Então a gente vai colocar primeiramente ela em uma das partes aqui do micrômetro. A parte flexível, né, é colocada. A gente vai achar aqui o ponto que o ponteiro não mexe. Quando o ponteiro não mexer, pessoal, vamos soltar e a gente vai pegar e girar aqui a parte do relógio comparador até a marca zero, tá? Para a gente calibrar aí. Então a marca zero, o que ela vai significar? Ela vai significar que a gente tem 59 milímetros quando o ponteiro estiver no zero, tá? A gente vem aqui, ó, calibra até chegar no zero. Pode ter um pouquinho de dificuldade, pessoal, mas fazendo com calma aí dá tudo certo. Então olha lá, tá na marcado com zero. A gente tira, trava aqui para não ter o risco, né, de sair da nossa medida e agora a gente vai lá para o bloco para ver se está tudo certinho com os mancais. Bom, pessoal, os mancais, muito importante, eles já estão todos torqueados, tá? No torque correto, a gente utilizou aqui, ó, 7 quilos de torque em cada um dos mancais. Por que que tem que estar torqueado? Porque se não tiver torqueado, a gente não consegue ter a medida real, tá? Que o torque, ele vai finalizar fazendo o fechamento perfeito aqui, tá? Dos mancais para a gente ter a medida real. Então, tanto torqueado, a gente vem com a nossa ferramenta, o súbito com o relógio comparador. A gente sabe que o zero do súbito quer dizer que ele está com 59 milímetros, que é a medida mínima, tá? Então a gente vai passar aqui e vamos ver como é que está. Beleza? Então a gente introduz primeiramente aqui o súbito. E com esse movimento a gente vai procurar a folga, tá? Aproxima aí, Gustavo. Pode aproximar bem. Olha só, pessoal, esse aqui então é o movimento, tá? A gente vai achar o ponto máximo, olha lá, ó. Pessoal, vamos virar o motor aqui então. Já está com todas as medidas já conferidas, né? Tanto de mancais aí, de biela, tudo certinho. Vamos começar a instalar então as bronzinas aí de mancal para colocar o virabrequim e posteriormente fazer o embelamento aí do motor. A gente vai virar o suporte aqui. Vamos travar o suporte. Vamos colocar aqui primeiramente as bronzinas, né? De mancal aí no bloco. As bronzinas de baixo, pessoal, são bronzinas. Ela tem um rasgo, tá? Existe esse rasgo. Sempre essas bronzinas são montadas do lado de baixo. Lá do lado de cima são bronzinas que não tem o rasgo, tá? Muita gente costuma utilizar dois jogos de bronzina desse para estar fazendo a montagem de motores preparados. Eu, particularmente, não posso dizer se tem ganho ou perda. Eu vou estar montando na forma convencional mesmo, que é somente um jogo. Então vamos proceder aqui com a montagem. É bem simples, está encaixando a bronzina. A bronzina deve estar devidamente limpa. Aí a gente vai colocar aqui. A bronzina também é bastante chamada de casquilho, tá, pessoal? Eu coloco de um lado e só empurro com o outro. Lembrando que tem que estar bem limpo também o alojamento ali onde é que vai colocar as bronzinas. Vou estar colocando agora as bronzinas inferiores nos mancais para estar colocando o virabrequim, lubrificar e fazer o torque aí correto. A gente vai vir com o mesmo óleo que eu mostrei para vocês que é interessante utilizar, que é aquele óleo mais viscoso, que é o de Tiff Power Racing. Vai passar aqui em todas as bronzinas do mancal de bloco. Vai descer o virabrequim, posteriormente vai vir com as capas aí dos mancais, lubrificar também os mancais. Depois vim fazer o torque aí adequado. Interessante vir com o dedo, pessoal, limpinho também e passar para que possa o óleo espalhar melhor aí na bronzina. Prontinho. O brequim totalmente limpo, pessoal, agora é interessante colocar ele e não montar as arruelas de encosto do bloco no momento. Eu costumo colocar as arruelas de encosto depois do virabrequim montado. Vou mostrar para vocês como é que é o procedimento. Virabrequim instalado então, pessoal. Agora sim eu venho com as arruelas de encosto, que fica aí no terceiro mancal e monto elas. Tem um detalhe muito interessante. Na hora de montar as arruelas de encosto, essa parte aqui, pessoal, que tem esse rasguinho, ela fica sempre virada para o lado do virabrequim, porque é onde vai passar a lubrificação. Se deixar virada para o outro lado, corre o risco de fundir. Então, a primeira arruela não tem necessidade de a gente colocar óleo nela para ela pregar, porque ela não vai cair. É interessante colocar na segunda, nas de cima, para que ela não caia. Eu vou mostrar para vocês. Pode passar um pouquinho de graxa, quem não tiver aquele tipo de óleo que é mais viscoso. Mas tem que passar alguma coisa, porque na hora de montar, senão ela vai cair da peça. Então, aqui no quinto mancal que eu tinha falado para vocês, pessoal, por que tem que passar um pouquinho de óleo ou de graxa? Porque senão a arruela de encosto, na hora que vocês for montar, ela vai cair. A arruela de encosto, ela fica presa aqui. Tem um rasguinho, né? Lembrando que sempre esse rasguinho, ele fica virado para o lado do virabrequim. Então, se a gente for colocar aqui, o que acontece? Ela cai. Então, para evitar que caia, a gente passa um pouquinho desse óleo, que ele é muito viscoso, então vai evitar dela escorregar. Caso vocês não tenham esse tipo de óleo, pode passar um pouquinho de graxa, que também vai segurar. A graxa, ela acaba segurando melhor do que esse óleo aqui ainda. Os dois lados. Aí, pessoal, ela já não cai mais. Coloca o mancal no local. Nunca esquecer de fazer a lubrificação também, tanto dos mancais de cima quanto os de baixo. Coloca o mancal no local. Fazer com os demais mancais da mesma forma. Lubrificar todos. Esse aqui é o mancal de número 2. Esse aqui é o mancal número 4. Lubrificar também. Colocar no local. Mancal número 5. Mancal, por fim, o mancal número 1. Na hora de montar os parafusos, pessoal, também é interessante passar o óleo na rosca dele para não evitar de dar torque falso. Também passar um pouquinho de óleo, que é onde que ele vai apoiar, para evitar de dar torque falso também. Todas as roscas já estão lubrificadas. Eu tinha feito isso anteriormente, então é só colocar os parafusos. Uma coisa muito interessante, uma dica para vocês que vão montar motor preparado aí. Olha a diferença desses dois parafusos. Esse aqui é o parafuso original, que vem nos motores AP aí, na grande maioria. Na verdade, em todos os motores AP. De mancal, de capa de mancal. E esse aqui é o que a gente costuma montar. Parafuso Allen. Qual que é a diferença dos dois? A liga do aço, tá? Esse aqui é um aço 10.9. E esse Allen aqui é um aço 12.9. Então é um aço bem mais rígido. Isso daqui vai aumentar a potência? Lógico que não. Vai aumentar um pouquinho da resistência. Questão da elasticidade em relação ao original. Então é só um caprichozinho a mais aí. Você compra isso aqui em casa de ferragista, custa baratinho. Não, faixa de dois reais cada parafuso. Não, faixa de dois reais cada parafuso. Perfeito, pessoal. Já está todo desencostado. Agora vamos começar o torque. Começar aí com 4 quilos e finalizar com 7 quilos. Não é porque a gente colocou um parafuso mais rígido que pode colocar mais torque. O torque é o mesmo. Vamos começar colocando aí 4 quilos então. Quando for dar o torque, pessoal, é interessante que puxa somente uma vez. Porque se puxar duas vezes pode acontecer de dar torque errado. Então já faz um arremado que vai dar o torque apenas numa puxada. Agora vamos colocar aí e finalizar com 7 quilos. Vamos lá. Vira o breque entorqueado. Está livrezinho, pessoal. Isso é muito bom. Isso aqui é resultado das medidas, né? Então se as medidas estão tudo certo, é impossível isso daqui ficar errado. O próximo passo aqui agora é ver a folga axial. Aí do virabrequim eu vou instalar aqui a base magnética com o relógio comparador para a gente ver a folga que tem. Ver se está tudo certo, se precisa fazer alguma alteração. Vou falar da base magnética aqui agora com o relógio comparador para a gente ver a folga axial aí do virabrequim. Eu já medi aqui, está com 6 centésimos apenas de folga axial. Então o que acontece? Eu vou ter que tirar aqui o mancal do meio para fazer a correção aí da folga axial. Então a coisa é muito importante. Nunca se deve fazer essa correção, que aqui no caso está com pouca folga. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que lixar a roela de encosto. Nunca lixar a roela de encosto do lado da embrenhagem, porque a embrenhagem está fazendo força para a frente do motor. Então sempre lixa a do lado da frente do motor. Então a gente está com 6 centésimos, eu vou mostrar para vocês aqui, medindo. Para fazer a medição, você coloca só uma chave de fenda aqui e puxa o virabrequim. Olha só. Ó, zero. Está dando aí, ó, 6, 7 centésimos. Vou fazer de novo. Ó, zero. Deu aqui, deu 7, 8 centésimos. Então a gente, tirar um pouquinho, eu vou deixar por volta aí de 11 a 12 centésimos. Vou tirar aqui e mostro para vocês a forma adequada de fazer. Foi removido, então, o terceiro mancal. A gente vai pegar essa roela de encosto, ela ficou presa aqui no virabrequim. Essa roela. E a de baixo. Como que faz para tirar a de baixo ali que ela está presa? Vai pegar uma chavinha de fenda, vai empurrar ela um pouquinho, até que a própria roela de encosto a gente consegue. Ali com cuidado, ó, ela vai subir ali do outro lado, olha só. Ó, subiu, a gente já consegue estar puxando ela. Se não conseguir puxar com a mão, pode estar utilizando até mesmo um alicate de bico, alguma coisa do tipo. Mas normalmente a gente consegue puxar ela na mão mesmo. Olha só. Ela já saiu aí. Agora a gente vai para a mesa ali e a gente vai lixar ela para tirar um pouquinho aí e remontar, beleza? Pessoal, qual que é o procedimento então para desbastar um pouco as arruelas de encosto? Vai desbastar a parte de trás dela aqui, ó. Jamais vai desbastar na parte que tem aqui o rasguinho que é de lubrificação do virabrequim. Então, colocar em cima da superfície plana. Aqui não está plana, vou colocar sobre um vidro. A coisa mais plana que a gente pode ter aí é um vidro, né? E a gente vai desbastar. Vamos andar com a arruela para um lado e para o outro aí, até chegar na medida ideal. É interessante a gente desbastar um pouquinho, testar, desbastar um pouquinho e testar. O que a gente fazer de uma vez toda e chegar lá e passar da medida? A gente perde as arruelas de encosto, tá? Isso daqui não é tão baratinho, beleza? Eu vou fazer lá e já volto para a gente medir novamente e ver se vai dar a folga. Bom, pessoal, foi corrigido, tá? Já fiz o lixamento aqui da arruela de encosto, né? Na parte frontal do motor e deu a folga ideal, tá? Deu 12 aí, que é o que eu estava esperando, beleza? Por pura sorte, pessoal, eu consegui fazer isso da primeira vez, tá? Nem sempre acontece. Então, vamos lá, olha só. Vamos voltar ele tudo. Ó, ali ó, 3 centésimos negativo, né? Olha lá, praticamente 3 e vamos ver até onde que ele vai ali, ó. Deixa eu tentar focar melhor aqui para vocês verem, tá? Vou mexer aqui, olha lá. Olha só. Deu 12 de folga, beleza? Então, a folga axial de virabrequim está concluída com sucesso. O próximo passo aqui é colocar as bielas, né? Colocar as bielas, colocar os pistões e fazer o torque aí também. Vou mostrando para vocês aí, pessoal. Pessoal, aqui na hora da montagem, tá? Do pistão na biela, colocar pino e pistão, né? Para ser instalado na biela é muito importante fazer uma lubrificação. Está tanto no alojamento do pino aqui no pistão, tá? Quanto no da biela. É muito interessante a gente estar utilizando um tipo de óleo específico, tá? Eu coloquei aqui no vasilhame de ketchup mesmo. O que é que eu estou utilizando aqui? É um aditivo, não estou fazendo propaganda, é um aditivo Power Racing. Por quê? Isso aqui é um aditivo para óleo, muito utilizado dos carros preparados. Eu, particularmente, gosto bastante. Por que é interessante utilizar ele? Ele é um óleo, né? É um óleo muito viscoso, pessoal. Olha só aqui o tanto que ele é viscoso, tá? Então, acaba que ajuda a colocar na... Olha só, pessoal, ele é muito viscoso. Você monta, ele acaba não escorrendo da peça, tá? Ele adere bem e acaba não escorrendo, aumentando aí a lubrificação. Então, é interessante montar todas as partes, né? Que vai lubrificação na hora da montagem, é interessante montar com esse óleo. Eu usei um vasilhame aqui para ficar mais fácil aí de fazer a montagem, tá? Então, é interessante a gente lubrificar aqui a bucha da biela, né? A gente coloca aqui uma gotinha ali, tá? Passa aqui o dedo para poder dispersar. Pessoal, a minha mão não está parando tanto sujo, mas isso daqui é encardimento, tá? De silicone, beleza? É interessante usar um paninho, tá? Paninho que não solta fiapos, porque pode acontecer de um fiapo ir para dentro do motor e depois entupir a galeria de óleo e você ter um imprevisto muito grande, tá? E ela está lubrificada. A gente pega aqui um pino de pistão. Faz da mesma forma aqui com o pino do pistão. Passa aqui o lubrificante. Ele é bem viscoso, pessoal. Vocês podem ver que ele não escorre de jeito nenhum. Não escorre. Vamos lubrificar aqui, então. A gente reserva aqui o pino. Pegamos aqui o pistão, tá? O pistão AFP. Vamos colocar um pouquinho aqui também, lá dentro. Olha só. Colocar lá uma gotinha. A gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, né? Espalhar ali com o dedo. Para a gente introduzir aí o pino. Pessoal, do outro lado aqui, podem observar ali, ó. Do outro lado já tem, né? O anelzinho elástico que trava esse grupo pistão. Esse grupo pino, né? Vamos colocar aqui o pino. Tá? Certo? O pino está no local. Agora a gente vai vir com a biela, que já está lubrificada, tá, pessoal? E vamos colocar aí para fazer a junção aí dos dois. Tá? Tem um certo molejozinho para colocar. Olha só. Tem que entrar livre, pessoal. Esse daqui não pode entrar batendo, não, tá? Vamos pegar aqui, então... Pegar aqui uma trava elástica. Olha só. Essa daqui que é a trava elástica, para a gente fazer a montagem aí. Primeiramente a gente coloca uma parte. E com o auxílio aqui de uma chave mesmo, tá? A gente pega. Só empurra ele para dentro lá assim, ó. Ele já vai encaixar lá perfeitamente, pessoal. Olha só. Ó. Pronto. Já encaixou. É interessante não deixar aqui, ó. Aqui tem as duas entrepontas, estão vendo? É interessante não deixar essas entrepontas viradas aqui para esse rasgo, tá? É só uma segurança a mais. Então o conjunto está montado. A gente vai fazer essa mesma montagem com todos os outros conjuntos. E eu volto aí para vocês. Beleza? Um abraço. E aí E aí E aí Bom pessoal, o próximo passo O próximo passo vai ser instalar os anéis de segmento nos pistões Primeiramente a gente começa instalando os anéis de óleo Então são três anéis, um anel em espiral e dois anéis de lâmina bem fininhos Primeiramente a gente vai instalar o anel em espiral no pistão O anel em espiral não tem lado, tanto faz a forma de montagem Na montagem, o pessoal não costuma lubrificar Eu lubrifico os anéis depois que eles estão montados A gente vai pegar o anel em espiral Vai colocar aqui na primeira canaleta, contando de baixo para cima Vai fazer esse movimento aqui para estar conseguindo encaixar o anel Tem que tomar bastante cuidado pessoal, porque pode quebrar Esse aqui nem tanto porque ele é bem flexível Mas os outros anéis, tanto o de compressão quanto o de fogo Eles podem quebrar com muita facilidade, então tem que tomar bastante cuidado Então colocou o anel em espiral, a gente pega uma das lâminas Da mesma forma, coloca uma debaixo do anel em espiral Da mesma forma para fazer a instalação Vai girando Existe uma ferramenta pessoal adequada para fazer o anel abrir Para poder encaixar, porém eu não tenho essa ferramenta Pode acontecer isso daqui Montou aqui o anel espiral Então a gente tem que voltar ele um pouquinho para ele desmontar Beleza? Olha só como é que ficou Então está montado um do lado de baixo A gente pega outro anel lâmina E monta na parte de cima do espiral Da mesma forma Tomando cuidado para não abrir o anel demais Porque corre o risco de quebrar Primeiro anel montado Segundo anel a gente vai montar ele aqui agora Aí tem um detalhe interessante pessoal Nesses anéis Ele tem normalmente aqui, deixa eu ver se consigo focar Ele tem uma letra, está vendo? Olha só, aqui tem uma letra C Sempre que tiver uma letra é virado para cima Sempre para o topo Para montar ele é da mesma forma Como que você vai diferenciar o segundo anel do terceiro Está olhando contando de baixo para cima O segundo anel normalmente ele é da cor metálica E normalmente ele tem aqui Esse rebaixo Esse rebaixo sempre vai virado ali para baixo A montagem dele é bem simples também É da mesma forma, olha só Coloca assim a primeira parte E vai girando com cuidado Até ele encaixar Tem que tomar bastante cuidado pessoal Porque pode acontecer de quebrar Igual eu falei para vocês Como eu não tenho a ferramenta A gente vai montando na mão aqui mesmo com cuidado Pronto, está montado Segundo anel E o terceiro anel Ele também tem uma marquinha pessoal Então ela é sempre montada para cima Olha só, sempre montada para cima Colocado o terceiro anel da mesma forma Lembrando pessoal que a marquinha é sempre virada para cima Pronto Primeiro pistão Já está com os anéis de segmento aí montado Repetir o processo para todos os outros três Beleza? Pessoal, agora a gente vai estar instalando As bronzinas de biela nas bielas Vamos fazer de uma por uma É bem simples Está o mesmo procedimento de montagem Das bronzinas aí de mancal Está a mesma coisa É interessante pessoal Todas as bielas têm as suas capas Então não pode trocar as capas de biela Essa aqui por exemplo está marcada Essa aqui é de número 3 Então número 3 a gente marca para não ter perigo de esquecer Pessoal, essa daqui não tem lado Tanto faz montar de cima ou de baixo É a mesma bronzina Livre de impureza também O procedimento de montagem é o mesmo do mancal Pessoal, a gente coloca a bronzina no local Na biela E também na capa de biela da mesma forma Lembrando que não há necessidade de fazer a lubrificação Por baixo da bronzina Apenas por cima Tá bom? Lembrando que deve estar totalmente livre De qualquer tipo de impureza A gente vai fazer isso para todas as bielas E todas as capas de biela Repetir o mesmo processo Eu estava comentando com vocês pessoal Essas bielas que a gente está utilizando aqui São as bielas da SPA Turbo Elas são fabricadas para 1100 cavalos São as bielas muito bacanas Talvez pode ter alguém que deve estar perguntando Poxa, mas está diferente Está uma cor diferente O pistão e biela Pessoal, esse daqui é um kit usado É um kit usado, porém está em excelente estado de conservação Tem apenas marcas de uso Que isso é muito comum Que tanto é que o motor está trabalhando a milhão Lá dentro do bloco Então nada impede de estar fazendo uso Desde que a peça esteja dentro dos parâmetros Que são feitos ali para trabalhar Beleza? É a mesma coisa de você pegar uma peça nova Sem uso Se ela estiver fora dos parâmetros Ela não vai funcionar Então a peça usada Que está dentro dos parâmetros de uso Vai funcionar perfeitamente Vou colocar mais uma Para instalar é muito simples Eu costumo colocar o lado da unhazinha primeiro E apenas empurrar com o dedo Olha só, tanto que encaixa facilmente Mesmo procedimento Para a capa de biela também Se você ainda não é inscrito no canal Pessoal, se inscreva aí Deixe o seu like Para estar incentivando a gente A estar trazendo conteúdo aí para vocês Fazendo a comunidade crescer E estar aprendendo Estar passando dica para vocês Também estar aprendendo com vocês aí nos comentários Faça seu comentário aí Beleza? Mais uma biela está pronta E o último mancal aí E a última bronzina Vamos montar O próximo passo qual é? Pessoal, após esse daqui Lubrificar os anéis Dos pistões Igual eu tinha falado para vocês A gente vai pegar aqui O nosso bisnaguinha de óleo Aquele óleo Que ele é bem pegajoso E a gente vai estar passando Aqui nos anéis Pode passar bem generoso Pessoal E a gente vai fazer isso Em todos os pistões Pode passar Não precisa ter dó Que a primeira partida do motor Sempre é muito crucial Em questão de desgaste Então pode exagerar mesmo Pessoal aqui Passar em todos os anéis Principalmente aqui Na entreponta Dos anéis Que costumem entrar Ajuda bastante Na hora da primeira partida Para não acontecer De ter muita fricção O motor sofre muito Na primeira partida Vou ensinar outro macete Para vocês também Na hora que a gente For funcionar o motor ali É interessante A gente mexe Pessoal aqui Para um lado E para o outro Pode passar a mão A vontade mesmo Mexe para um lado E para o outro Para que o óleo Entre dentro De todos os anéis O óleo entrando Dentro de todos os anéis Qual que é o procedimento Aqui agora Pessoal Tem que ficar virado Até eu costumo Montar assim Virado totalmente oposto A 180 graus Aqui os anéis E o anel de óleo Também eu monto Ele desencontrado Pode ver que uma parte É uma parte Está aqui Deixa eu procurar Outra parte A outra parte Ela se encontra aqui Pessoal Então tem que ficar Desencontrado Porque senão Você pode ter perda De compreensão Aí no motor Vou fazer em todos Os outros pistões Depois a gente vai utilizar A cinta De comprimir Os anéis Para a gente Começar a embielar O motor Beleza? Com os anéis Totalmente desencontrados Igual eu mostrei Para vocês A gente vai iniciar O processo De retrair os anéis Utilizar sempre O paninho Sem que não solta Fiapos Então a gente vai Pegar a cinta Compactadora de anéis Vamos abrir a cinta Toma muito cuidado Nunca apertar Isso daqui Sem estar com a chave Aqui Porque se apertar Ela vai se desfazer E pode acontecer Até de se machucar E dar um certo Trabalho Para remontar Isso daqui Então a gente solta Ela aqui assim Pode ver que ela vai Crescendo ali Coloca mais ou menos O tamanho que você acha Que vai dar Ali para colocar no pistão Então a gente abre ela aqui A gente pega o pistão Pessoal Que já está bem Já está totalmente Lubrificado Bem lubrificado Com os anéis Totalmente sobrepostos O que a gente vai fazer Vai lubrificar aqui um pouquinho A cinta Vamos passar um pouquinho Do mesmo óleo aqui Pode usar o dedo mesmo Ali Passa dentro da cinta A vontade mesmo Para que ocorra O mínimo possível De atrito Para facilitar Na hora da gente Colocar o pistão Ali dentro do Alojamento Ali dentro do cilindro Qual que é o próximo passo Então A gente vai vir com a cinta Vai colocar aqui Sobre o pistão Com os anéis Vai segurar Desta forma A gente vai vir aqui Vai começar a atracar A cinta Olha só Vamos atracando Vai atracando Sempre dá uma olhadinha Lá dentro Ver se não tem anel montando Porque pode acontecer também De quebrar anel É bem Pode acontecer É bem comum Então tem que olhar bastante Para não acontecer Esse tipo de coisa A gente olha mais uma vez Ver se está tudo certo Se ela estiver saindo Um pouquinho assim Pode bater um pouquinho Aqui Não tem problema nenhum Para poder alinhar a cinta Olhamos mais uma vez Lá dentro Se não tem anel montado Nem alguma coisa do tipo E a gente vem apertando Olha só Apertou mais um pouquinho Olha só que interessante Pessoal A parte de baixo Já está ok Se quiser Ela não vai chegar Chegou num ponto Que ela não vai mais Qual que é o passo agora Coloca ela no bloco E a gente vem bater aqui Para embialar O primeiro cilindro Essa coisa muito importante Na bronzina Da mesma forma Que foi feita Lá nos mancais Colocar o óleo O nosso Querido óleo Pegajoso Pode lambuzar mesmo Passa o dedinho aqui E a gente vai embialar Vamos lá Vamos ver como é que é Tanto a bronzina Quanto o pistão Pessoal não tem lado Certo de montagem Porém É interessante O mesmo lado Que você montar um Você montar todos Isso aqui em caso De um motor Forjado Que os outros motores Tem lado ideal de montagem Então eu vou tomar Como referência Aqui o número Da biela Eu vou colocar virado Para o lado Ali do Do volante do motor Tá bom Então o procedimento É muito simples Antes de colocar Pessoal Lubrifique bastante Também O cilindro Aqui do motor Para que haja A quantidade mínima De atrito possível Vamos utilizar aqui Pode colocar a mão Lá dentro mesmo assim Porque senão A gente não consegue Lubrificar de forma Adequada Então coloca lá dentro Mesmo assim com a mão A gente Lubrifica desta forma Agora a gente Vem com a biela Coloca aqui Tudo certinho Qual que é o próximo passo Vou mostrar logo Seguir aí para você Próximo passo Pessoal Tem que dar Uma batidinha Aqui na cinta Deixa eu só Aumentar aqui Um pouquinho Para ficar melhor De assistir Então a gente Vai bater aqui Um pouquinho Dá para assentar Primeiramente A cinta Não pode bater Coisa metálica Aqui pessoal Porque o que acontece Vai delificar A cabeça do pistão Então eu vou estar Utilizando aqui Uma chave de fenda Mesmo Que o meu Tecnil Não está aqui Infelizmente E a gente vai estar Batendo Ou também Para estar batendo Aqui o pistão É interessante Nunca utilizar Nada metálico Porque você pode Danificar a cabeça Do pistão Eu vou estar Utilizando aqui Uma madeirinha Para estar Entrando aí Então depois De estar batidinho Aqui a gente Vem A gente vem aqui Guia né E vem empurrando O pistão Com a mão Mesmo ali Até chegar Na parte de cima Aqui do Virabrequinha Tá Óleo nunca faz mal Tá pessoal Então vamos colocar Mais um pouquinho Aqui E vamos vir Com a Com a capa Da biela Lembrando que A capa da biela Tem que ser a correta Tá pessoal Então essa daqui Lembram que era De número 3 A gente vai escolher A de número 3 Certo? A capa de número 3 Vamos lubrificar Ela bem também E vamos colocar ela Sempre com o rasguinho Pessoal virado Contra o outro Rasguinho Tá Então vamos Colocar ela Pessoal Em específico Nesse motor Apesar das bielas Serem bielas SPA Os parafusos Que a gente Tá utilizando Aqui Os parafusos Que estamos Utilizando Nessas bielas São os parafusos Da MTR Tá Foram comprado Parafusos novos E junto com os parafusos Da MTR Que são forjados São parafusos aí Três oitavos Vem É uma graxinha Especial Para torque Então é interessante A gente pegar Essa graxinha Especial Para torque E passar na rosca Dos parafusos Para dar um torque Corretinho Ter um deslizamento Legal pessoal Então a gente Vai abrir a graxinha Aqui Não precisa gerar Que vem bem pouquinho Aqui dentro Então a gente Vem aqui Olha só Vai sair a graxinha É uma graxinha Especial Para esse tipo de coisa Então a gente Vai passar um pouquinho Da graxinha Aqui ó Aqui eu exagerei Um pouco pessoal A gente pode vir Passa um pouquinho Aqui também No alojamento É muito importante Passar um pouquinho No alojamento Então passa um pouquinho Aí na rosca Tá Coloca no local Passa o restinho Ainda sobrou um pouquinho Aqui na minha mão Passa aí na rosca Bem legal mesmo Passa aqui na parte De cima Onde que vai ser Vai apoiar O parafuso Que a gente A gente pode Montar aí E já fazer o torque Graxinha Muito bacana Tá Paulo Eu não tenho Essa graxa O que eu posso fazer Utiliza o mesmo óleo Que a gente está fazendo A montagem Nunca montar seco Porque pode acontecer De dar um torque Errado Tá bom pessoal Vou pegar a chavinha A gente já torquei Aqui pra vocês verem Pra gente já partir Pro outro cilindro Pessoal Já cheguei Os parafusos no local Tá Tá bem lubrificadinho Ali O torque Recomendado pela MTR Pra esse tipo De parafuso É de 7 kg Tá De 7 a 7,5 kg Eu vou estar colocando 7 kg aí então Pessoal Vamos lá Aperta um pouquinho Antes de dar o torque Tá Você sentir que o parafuso Tá querendo parar Aí sim você vem Dar o torque Confere Correto Correto Ver se está tudo certinho Se não está travando Olha só que perfeito Está girando legal Olha só pessoal Está bacaninha A gente já pode o que? Partir pra outra biela Tá Então da mesma forma A gente vira o motor Novamente Como esse pistão Está pra baixo Pessoal A gente já pode aproveitar Fazer o quarto cilindro Ali Tá Vamos lá Vamos fazer então O quarto cilindro Tá Lembrando sempre De lubrificar bem Ali A bronzina Da biela Da mesma forma Lubrificar também Da mesma forma Aí o cilindro Igual eu fiz No primeiro cilindro Aí com vocês Númerozinho virado Para o lado do volante O procedimento é o mesmo Do procedimento anterior Pessoal Vamos utilizar Aí a nossa chave de fenda Para alinhar Alinhou no bloco Certinho A gente vem Com a nossa madeirinha Para poder A gente vem Com a madeirinha E faz ele descer Da forma Certinha Pessoal Vai batendo Prontinho Mais um montado Da mesma forma A gente pode Empurrar ele Para baixo Viramos novamente O motor A gente vai fazer O mesmo procedimento Empurrar até Aquele encoste Aqui No virabrequim Mais uma vez Vamos lubrificar Essa aqui É a biela De número 4 Então a gente Vai escolher A capa número 4 Que é a capa dela Olha só A capa número 4 Vamos lubrificar Ela também Bem E vamos instalar O mesmo Procedimento Com a graxinha Pessoal Para os parafusos Vou colocar ele Aqui O procedimento É o mesmo Vamos rosquear Até encostar E aplicar O torque Na quarta Biela A gente Encosta Bem os Parafusos E agora A gente Vai partir Para o torque Os mesmos 7 kg Pessoal De torque Lembrando Que é interessante Sempre puxar Na mesma remada Coloca o torque E puxa De uma vez Só Sem parar Chega um pouquinho Chega o outro Também Agora sim A gente pode Puxar o torque Confere Correto Confere o outro Também Correto Agora a gente Vai instalar O outro A gente tem Que dar Um tombo No motor Ver se está Certinho Olha Não está Travado Está tudo Certinho A gente Já pode Virar O motor E fazer O cilindro 2 e o 3 Vamos lá Vamos fazer Agora o cilindro 2 Nomezinho Virado Vamos lubrificar Aqui Estava quase Me esquecendo Vamos pegar Vamos lubrificar Certinho Olha só Pegar A nossa Madeirinha Vamos alinhar Assim Está Certinho E vamos descer Mais um Pistão Observando Sempre se está Certinho Para não ter Que virar Depois se Estiver Por dentro Mais um Montado Pessoal Da mesma forma A gente vai Abaixar Nesse caso Eu posso Montar os dois Porque são Cilindros Gêmeos Então já Vou fazer O outro Para a gente Virar o motor Somente Uma vez Número virado Para o lado Do volante Do motor Lubrificação Da mesma forma E vamos descer Mais a última Biela Do cilindro 3 Pessoal Estava quase Me esquecendo Da lubrificação Desse cilindro Então vamos lá Vamos lubrificar Ele certinho Vamos lá Vamos lá. Último pistão montado com sucesso. A gente vai abaixar eles aqui um pouco para facilitar. Vamos virar o motor e fechar as últimas duas bielas, pessoal. Vamos alinhar a biela com o virabrequim. Também do cilindro 3. Lubrificação. E vamos vir com a capinha de biela. Essa daqui é de número 2. Conferimos se ela realmente é a de número 2, qual das duas que é a número 2. Então essa daqui é a de número 2, então a gente vai encaixar nela. E por último, a que sobrou é a de número 1. Vamos lubrificar ela também e vamos encaixar ela aí no local. Vamos pegar a graxinha, né? A graxinha novamente. Vamos passar aí na rosca, tudo certinho. Passar um pouquinho ali no apoio, né? Eu sei que vai ter gente que vai perguntar onde que encontra essa graxinha para comprar a vulsa. Pessoal, eu nunca consegui encontrar. Normalmente vem sempre com o jogo de prisioneiros, tá? O mesmo torque. 7 quilos de torque aí. Primeiramente a gente só chega um pouco, né? Quando você sentir que começou a ficar rígido, você parte para o outro. Antes de dar o torque final. Vamos conferir. Certo? Certo? Perfeito, pessoal. O parcial do motor, então, está em bielada. Bom, pessoal, foi finalizado a montagem do motor 2.0 forjado. Infelizmente, eu não consegui mostrar a montagem para vocês do cabeçote, tá? E colocando no carro, porque a gente estava montando esse motor para ir no evento de última hora. A gente teve alguns problemas com retífica. Então, foi montado muito em cima da hora. Eu não consegui pegar a parte do cabeçote e da instalação do motor ali no próprio cofre do carro, tá bom? Mas já deram para vocês terem uma ótima ideia, uma ótima base, né? Para uma montagem adequada de um motor forjado das formas específicas e detalhadas da montagem da parte inferior, né? A parte, o parcial ali do motor. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar logo na após aqui para vocês uma partezinha do evento que a gente participou, que era um evento de manobras radicais. A gente montou o motor. Ficou muito legal. Eu coloquei 350 cavalos de roda nesse motor. Pode colocar muito mais potência, mas para o meu uso, né? Não tem necessidade de ter mais potência que isso. Então, ficou com 350 cavalos de roda, com 1,5 kg de pressão e veio 54 kg de torque. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos aí para a nossa comunidade sempre estar crescendo. Vou deixar logo, e eu seguirei para vocês, um pedacinho do vídeo da gente andando, tá? Lá no evento com o motor que foi montado durante o vídeo. Lembrando que a gente vai postar um vídeo completo também do evento, da gente andando lá, que foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês e valeu! Vamos lá, vem, bravo, hein? Vamos lá, vem, bravo. Que alto, né? Que alto, né? Como é que não é? Calma, filho! Deixa a boca! Calma, filho! Deixa a Marroco, paulão! Caramba! Salve, salve, Mojo! Como é que tá, mano, hein? Começando mais um vídeozão, seu lindo! Diretamente aqui do Cacaraca, hein, mano? Tá só começando o mó, hein? Bora trazer hoje um chevetão do meu brother, Paulo Motores! Diretamente de Senador Canedo! Bela vista! Bela vista de Goiás, mano! Bela vista de Goiás, hein? Tá aqui na fila, mano! Vamos trocar ideia com o Paulo ali, chevetão AP Turbo de rua. Eu não vou falar nada, você que vai apresentar seu carro. Olha lá, o drift já tá com medo? Já tá com medo, agora é nóis! Tá só começando! Paulo, chevetão de rua, né? É um chevet de rua, olha a altura que o carro tá! Pois é, oi! Chevet de rua! Vamos lá, perdemos! Vamos lá! O motor AP 2.0 forjado, esse motor foi em terminar de voltar a sexta agora.